Oi gente, a receitinha de hoje é uma cocada cremosa de leite condensado super fácil de fazer e que fica uma delícia ai gente, nada como uma cocadinha docinha pra adoçar a vida né pessoal é tudo de bom, e vocês pensam que é difícil? não, vocês estão enganados, porque é super fácil e super rápido também então vamos começar a preparar essa receitinha de cocada aqui gente porque minha boca já está enchendo de água então vamos lá pessoal pra essa receitinha vamos precisar de 450 gramas de coco ralado eu vou usar desse daqui granulado viu pessoal, desse ralado aqui mais grossinho pode ser o coco ralado, aquele coco fresco ralado na hora ou pode ser aquele coco de pacotinho, comprado no supermercado ai fica gosto de cada um de vocês caso vocês não encontrem o coco pra ralar fresquinho pode ser o de supermercado, tá pessoal? aqueles que vem pronta, assim no pacotinho então pessoal, mas não deixem de fazer porque eu tenho certeza que vocês vão amar e a criançada também, com toda certeza esse daqui pessoal, eu comprei naquelas lojas que vende tudo para confeitaria, padaria eu paguei acho que 10 reais em 450 gramas e rende bastante viu pessoal, rende bastante cocadinha e também nada como fazer uma cocada caseira assim prontinha feita na hora né é tudo de bom então vamos começar pessoal aqui em uma panela com o fogo ligado vamos colocar uma xícara de chá de água a xícara que eu estou usando aqui é de 190 ml e uma xícara de chá de açúcar agora vamos dar uma mexidinha aqui uma misturadinha e vamos deixar ferver essa água com açúcar a água com açúcar começou a ferver como vocês estão vendo mas esse ainda não é o ponto da gente acrescentar o coco ralado quando começar a dar uma engrossadinha nessa água com açúcar aí sim é o ponto da gente acrescentar o coco gente então vou deixar fervendo aqui por mais alguns minutinhos quando estiver no ponto certinho eu vou mostrar pra vocês a nossa caldinha já está começando a dar o ponto pessoal como vocês estão vendo ela está começando a dar uma firmeza não está muito mole viu gente olha isso agora é o ponto da gente acrescentar o coco ralado aqui junto vamos acrescentar os nossos 450 gramas de coco ralado e com o fogo médio vamos abaixar o fogo fogo médio tá pessoal senão acaba queimando vamos misturar bem aqui mexer bem esse coco gente vai acabar soltando um pouquinho de água mas é normal é uma receita rápida de fazer fácil e que fica um deudado de bom aí pessoal o coco vai dando uma murchada uma leve murchadinha e vai soltando um pouquinho de água a gente tem que continuar mexendo não pode parar de mexer olha só como vai ficando não deixe o fogo muito alto tá gente senão é perigoso queimar o fundo da panela pessoal quando estiver assim nesse ponto a gente vai acrescentar aqui junto uma caixinha de leite condensado de 395 gramas eu abaixei o fogo tá pessoal deixei o fogo aqui bem embaixo agora é só continuar misturando hum cheirinho aqui tá uma deudadinha quem que não gosta de uma focadinha feita na hora não é pessoal bom então a gente vai ter que continuar misturando aqui com o fogo baixo até que solte do fundo da panela como se fosse um beijinho é o ponto do beijinho tá pessoal olhem só quando dá esse ponto aqui gente que tá soltando tudo do fundo da panela como vocês estão vendo é porque a nossa focada cremosa já está prontinha pra desligar o fogo viu gente ainda não tá pronta totalmente bom então desliguei o fogo aqui gente aqui eu tenho uma forma untada com margarina aí eu vou pegar aí eu vou pegar a nossa focadinha e vou passar pra essa forma olha só como que rende gente rende bastante mesmo a gente vai dar uma macetadinha nela aqui assim e com uma espátula pessoal com uma espátula com uma colher a gente vai modelar as nossas focadas o tamanho aí vocês vai decidir se vocês querem fazer elas pequenininhas ou grandinhas então pessoal a gente vai fazer assim vamos empurrando assim a minha eu vou fazer do tamanho médio aqui viu gente dá sempre uma apertadinha assim já terminei de modelar as nossas cocadas pessoal rendeu bastante mesmo olhem só como que ficou eu fiz elas mais puxadas pro tamanho grande viu gente aí eu modelei aqui tudo assim do mesmo tamanhinho aí não coube aqui na forma pessoal aí eu coloquei duas aqui no prato tem que fazer isso pessoal modelar as cocadas rápido não pode deixar esfriar quando tira do fogo porque se deixar esfriar aí a gente não consegue modelar elas viu gente então já tirem do fogo coloque na forma untada com margarina e rapidinho vocês vai modelando assim tudo certinho não deixem esfriar viu gente então rendeu aqui doze cocadas puxada mais pro tamanho grande viu gente e vocês podem também preparar para vender que ganha um bom dinheirinho né pessoal quem que não gosta de uma cocada caseira ai é tudo de bom né gente bom então depois que a gente modelou todas elas a gente vai deixar esfriando a gente vai deixar num cantinho assim reservado esfriando tá pessoal porque quando ela esfriar ela vai endurecer aí a gente vai conseguir tirar da forma aqui elas assim certinho inteirinhas assim aqui tá bem quente ainda gente então vou deixar ali perto do ventilador dando uma esfriada boa pra me mostrar pra vocês depois como que vai ficar o resultado depois de prontas as nossas cocadas cremosas já estão prontinhas pessoal eu deixei elas esfriando ali perto do ventilador quando elas estavam bem frinhas mesmo eu levei pra geladeira e deixei mais 20 minutinhos e elas ficaram bem firminhas tá gente olhem que beldade olha como que fica lindas pessoal tenho certeza se vocês fizerem pra criançada olha todos vão adorar até nós que é adulto também né gente adoramos uma beldade de cocada dessas bom pessoal pra desenformar também não é difícil a gente vai pegar aqui uma colher ou uma espátula ou a pontinha de uma faca e vamos soltando assim do fundo da forma aí pessoal essa cocada ela não é muito seca viu gente ela fica bem cremosinha aí a gente vai colocando aqui no recipiente se vocês quiserem enrolar no papel alumínio ou no papel filme no plástico filme pode também tá pessoal caso vocês forem fazer pra vender olha que delícia pessoal já passei as nossas cocadas cremosas para esse recipiente pessoal olhem só que beldade de cocadas humm é de dar água na boca de qualquer um né gente e vocês devem estar se perguntando ah mas e pra conservar elas gente vocês podem deixar na geladeira ou enrolar em papel filme deixar na geladeira também ou no papel filme fora da geladeira tá pessoal só não pode deixar em um lugar muito quente porque elas é cremosa e se tiver em um lugar muito abafado elas podem acabar derretendo um pouquinho tá gente então deixe sempre em um lugar bem fresquinho mesmo que vocês vão ter cocadas ó por bastante dias bom gente agora eu vou experimentar essas beldades aqui porque a minha boca já tá enchendo de água né pessoal e aposto com a boca de vocês também vamos ver qual que eu pego vou pegar essa daqui gente olha só que delícia de cocada nossa gente vocês estão servidos com essa beldade então deixa eu apreciar né pessoal hum 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 Mas tá uma delícia Essas cocadas pessoal Super gostosas mesmo E caso vocês não queiram fazer A cocada nesse formatinho aqui Vocês podem fazer De corte também, tá gente Forrem ela tudo numa forma assim Esperem dar uma endurecidinha Depois vocês vão e cortem quadradinhos Aí o tamanho Vocês decidem também, tá pessoal Olha que beldade Adoro Bom pessoal E se vocês gostaram dessa receitinha Deliciosa E super fácil de fazer De cocada cremosa com leite condensado Não se esqueçam também Gente, de curtir o vídeo Vocês que ainda não estão inscritos Aqui no canal Já aproveitem Vão se inscrevendo agora Ativando o sininho Pra quando eu fazer mais receitinhas assim Fáceis, deliciosas Rápido Vocês receberem Todas as notificações Um beijão Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchauzinho pessoal Porque vou ficar aqui Saboreando Essas cocadas Deliciosas Tchauzinho Tchau Tchau Obrigado.